Vamos resolver agora a questão 143 da reaplicação do Enem de 2021. Um técnico gráfico constrói uma nova folha a partir das medidas de uma folha zero. As medidas de uma folha zero são 595 mm de largura, 840 mm de comprimento. A nova folha foi construída no seguinte modo, acrescenta 1 polegada na medida da largura, então 1 polegada na medida da largura e 16 polegadas na medida do comprimento. Esse técnico precisa saber a razão entre as medidas da largura e do comprimento, respectivamente, dessa nova folha. Considere 2,5 como valor aproximado para 1 polegada. Qual é a razão entre as medidas da largura e do comprimento da nova folha? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber uma razão entre a largura nova e o comprimento novo. O que eu tenho de informação? Eu tenho as informações do que vai aumentar e quais são os valores iniciais. Então eu faço esse aumento e eu divido o valor da largura novo e o do comprimento novo. Então é isso, uma mão com açúcar, se liga na dica. Então vamos lá, primeiramente o que eu vou fazer? Eu sei que eu vou somar 595 com 1 polegada, então eu vou ter 595 mais 1 polegada. Só que aqui a polegada está em 2,5 centímetros. Centímetros em milímetros é o quê? Multiplica por 10, então vai ser 595 mais 25, certo? E isso aqui divide por 840 mais 16 polegadas, então mais 16 vezes 25, certo? Beleza. Então eu vou ter 595 mais 25. 595, 25 é 620, certo? E aqui 840 mais 16 vezes 25. 16 vezes 25 é 400, então isso aqui vai ser 1.240. 620 por 1.240 é justamente a alternativa B. Então é isso pessoal, essa é a resolução da questão 146 da reaplicação do Enem de 2021. Se você ficou com alguma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo a todo mundo. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, o arroba Ensino de Potência. Todos os dias tem interação e coisas novas para você, então segue lá que você vai gostar muito. E obviamente se inscreva, ativa as notificações e deixa aquele like. Isso ajuda muito o crescimento do canal e assim a gente pode cada vez mais ajudar mais pessoas. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri